Então lá, arquétipos são o quê? Arquétipos são os conceitos que regem a nossa vida. Eles são responsáveis por influenciar o modo como a gente interpreta a vida, como a gente interpreta as pessoas, situações, mesmo a nível inconsciente, uma vez que o arquétipo está no inconsciente coletivo, decodificado por Jung. Portanto, o que nós sentimos é apenas uma reprodução do que já existe no universo. Porque os arquétipos têm o poder de estimular o nosso cérebro, positivo ou negativamente. Um arquétipo negativo, por exemplo, é o sapo, uma caveira. São arquétipos, então, muito negativos. Os arquétipos têm o poder de estimular o nosso cérebro, porque o nosso inconsciente tem uma representatividade através de símbolos. Os símbolos, arquétipos e símbolos, né? E quando esses símbolos, arquétipos, são negativos, você faz o quê? Você estimula depressão, ansiedade, escassez, problemas financeiros, sistema imunológico, problemas, doenças, né? Comportamentos obsessivos, mentais, destrutivos. Quando você utiliza arquétipos negativos, tá? O meu intuito não é ficar aqui dando uma lista de arquétipos negativos. Não precisava estudar pra isso. Basta você colocar no Google e pegar lá. Digita no Google. Google.com.br. Lista de arquétipos negativos. Pronto. E isso não preciso eu estar aqui dando uma aula, que eu poderia estar cuidando dos meus filhos. Então, basta você digitar lá, que você vai encontrar alguns. Eu vou falando isso aí. Depois da aula, você vai lá, você vasculha, você cata lá, pra ver se você tem alguns em casa. Posso aí falar, por exemplo, uma galinha, a vaquinha. Aquelas decorações lindas na cozinha é extremamente negativo. Extremamente pobre também. São arquétipos que possuem campo de pobreza. Aquela vaquinha linda, maravilhosa, que você ganhou no Google, não consegue se livrar. Aquela galinha, né? Aquele porta-ovos maravilhoso. Eu tinha um porta-ovos lindo. Meu Deus do céu. Tive que me livrar dele. Que dó. Mas ok, eu quero ser rica. Então, vambora. Em compensação, a banana é um arquétipo negativo. O banana, né? Olha ali, que banana aquele cara. Bananas de pijamas. É um arquétipo muito negativo. Como? Então, o ideal é você ter a banana na tua fruteira escondidinha, com a toalhinha por cima, como eu faço. Em compensação, um arranjo maravilhoso de muitas maçãs, porque a maçã é um arquétipo de riqueza. Não é à toa que ela é o arquétipo da Apple, né, gente? Principalmente mordida, por incrível que pareça. Então, sobre a águia que vocês me pediram. Todo mundo pode utilizar a águia que estão pedindo aqui? Não. A águia não pode ser utilizada por todo mundo. A águia, ela é um arquétipo muito poderoso, um dos arquétipos mais poderosos que existe. Portanto, ela só pode ser usada por donos de empresa, por líderes, por empresários, por CEOs, por pessoas que mandam no seu próprio nariz, ganham o seu próprio dinheiro. Ou você, certo, que é isso que você está fazendo com a tua vida. Porque ela é o topo da cadeia alimentar. Não existe nenhum predador que submeta a ela, né? Apenas as presas. Então, se você não é o presidente, o dono, o líder, o empresário, esse arquétipo, ele vai ser negativo pra você. Porque ele vai desenvolver em você esses neurotransmissores que trabalham com o perfil do líder, do empresário. Como eu falei antes, né? A questão, na hora que eu estava com a águia aqui, né? A águia, crescimento, liderança, poder, força, autoestima também, prosperidade, grande percepção sobre bater metas, fazer acontecer. Esse é o líder. Agora, imagina, por exemplo, uma pessoa desempregada utilizando, por exemplo, a águia. Não pode. Vai ser negativo. Porque vai desenvolver nela um campo informacional que é negativo. Tanto pra relacionamento como pra emprego. Então, o que seria ideal, por exemplo, para uma pessoa desempregada? O cavalo. O cavalo seria, por exemplo, o arquétipo mais velocidade. Vamos lá. Rápido, veloz, rápido, né? Que seria a questão, então, do cavalo. Que é o que me vem agora. Agora, porque também a águia, gente, imagina a águia, ó, imagina que você quer... Por que a águia é negativa pra quem quer conseguir emprego? Porque a águia é autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Eu sou cara, eu sou líder, eu faço acontecer. O desempregado é assim? Não. Ele precisa do empregador. Ele precisa de um emprego. Ele precisa de uma renda. Ele precisa trabalhar. Então, não faz sentido. Tanto que se a águia for usada no chão de fábrica de uma empresa, os funcionários me pedem pra ir embora. Quem tem que usar? Somente o dono da empresa, o líder, o empresário, né? Então, tem outros arquétipos que a informação dela no universo é isso. Então, para a cocriação da realidade, é um arquétipo poderoso de acordo com aquilo que você está cocriando dentro desse processo de cocriação, tá? Então, num relacionamento amoroso, não é recomendado, porque imagina utilizar a águia quem quer cocriar. Eu sou autossuficiente, então fica sozinho. É o líder, é o empresário, é o dono que faz, acontece, que toca. Não. Você quer alguém do teu lado. Então, neste caso, o arquétipo mais indicado seria um cisne. Ah, enfim, vocês podem estar lá pesquisando, né? Não é o foco aqui sobre eles, mas a explicação deles, né? Então, para a prosperidade, a águia é incrível. Eu utilizo para a prosperidade, além do diamante, né? Do diamante, eu estou aqui com o leão, ele está aqui na minha pulseira. Então, o diamante, ele é legal. A orquídea é de prosperidade também. O trigo é de prosperidade. A barra de ouro, inclusive, eu tenho na loja, né? O kit de dinheirinho lá, com cheque, o dinheiro tem a barra de ouro. Então, o flamingo, que vocês estão pedindo aqui, o flamingo e o cisne, enfim, são vários, né? Legal também seria a borboleta, em virtude da borboleta, trabalhar com a transformação, né? Um arquétipo atrair clientes, também me pergunta aqui de vocês. Muito poderoso é a maçã. A maçã, ela atrai clientes, atrai mais clientes. Não é à toa que a Apple, né, gente? Olha o poder de um arquétipo na fonte, né? Então, a maçã, ela também tem esse poder de mais dinheiro, mais cliente, mais prosperidade. Mas, principalmente, atrair mais clientes, tá? Me pediram também sobre arquétipo para a mudança de realidade, superar crise, o momento que a gente está vivendo. O arquétipo mais poderoso para isso, sabe qual é, gente? A flor de lótus. Não foi à toa que a técnica da ativação da flor de lótus, quem estava no código do novo humano, nós fizemos a ativação, lá foi uma ativação. Quem estava no código do novo humano e fez a técnica da flor de lótus, lá eu fiz a ativação da flor de lótus. Porque o arquétipo da flor de lótus é um arquétipo de transmutação, é um arquétipo de despertar espiritual, que é esse aqui, ó. A flor de lótus, que é aquela flor que vem do lodo, né? Da lama. Essa aqui que está aqui no meu colar. Esses colares, gente, que eu estou utilizando é lá no MundoHairs, tá? Arroba MundoHairsQuântico, meu e-commerce. A flor de lótus, ela nasce na lama, então ela vem com uma informação, tu vê como o vácuo quântico de Deus é muito, muito incrível, né? A flor de lótus, pra ela ter um campo informacional de perseverança, de superar obstáculos, de pureza, de renascimento, de ascensão, aonde que ela foi nascer? No lodo. Existe alguma coincidência nisso? Não. Não existe. Uma flor criada pelo todo, uma flor criada por Deus, criada pelo cosmos, não há outra explicação. Então é o arquétipo do despertar espiritual. Essa flor é justamente por esse momento que nós estamos vivendo, superar crises, momentos de crises, superação, renascimento, mudança de realidade, porque a informação desse arquétipo, então, de novo, né? A enrolona, professora, treinadora, de novo, arquétipo da flor de lótus, campo eletromagnético. O que ele faz? Qual que é a informação que ela aporta? Superar obstáculos, perseverança, pureza, renascimento, despertar espiritual, consciência plena, equilíbrio, ascensão espiritual. Ela remete à evolução do ser humano, à tua evolução. A evolução pra você conseguir superar todas as adversidades que estejam acontecendo na tua vida em busca de uma consciência plena. Por isso que esse colar, que ele foi assinado por mim, né? Desenhado por mim e mandado desenvolver, porque era exatamente assim que eu queria, com a flor de lótus e com pérolas. Pérolas era o arquétipo de riqueza, milionário, milionários, pessoas milionárias, ricas, pérolas, ao mesmo tempo com a flor de lótus. Por quê? Porque toda pessoa, como eu, no fundo do posto, queria ser milionária. Alguém mais se identifica? Né? Não tenho nem o que comer, mas eu quero ser milionária. Ok, ela representa exatamente isso. Você pode tudo, você pode superar qualquer obstáculo. Ela é o arquétipo da transmutação. Então aqui junta dois arquétipos, as pérolas, que são arquétipos, né? Como também a flor de lótus, tá?